Ai meu Deus, será que tá bom a câmera aqui? Será que o microfone tá certinho? Será que o enquadramento tá bom? Será que eu tenho que ir mais pra trás? Será que eu tenho que ir mais pra frente? Já tô pensando muito, Jair. Não é isso que nós queremos. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre preocupações excessivas que nós temos. Normalmente é essa ideia da gente achar defeito, achar problema onde não tem. E esse é um dos principais problemas, eu acho, que muita gente, ainda mais nos dias que nós vivemos, que as pessoas têm. Tá todo mundo ansioso ou tá todo mundo depressivo porque fica com pensamento excessivo. Então, neste vídeo eu quero dizer pra você que a gente vai conversar a respeito de pensamento excessivo. Se você fica paralisado ou paralisada, não consegue sair do lugar porque você fica pensando muito em várias coisas. Tua vida não progride de jeito nenhum na área financeira, na área emocional, na área espiritual, sei lá, em qualquer área, na área física, de saúde, você não consegue evoluir porque você fica pensando muito, você não sabe se você vai pra cá, se vai pra lá, se vai pra cima, se vai pra baixo, tá tudo muito difícil. Nesse vídeo eu quero dar algumas recomendações pra você com base em muita coisa que eu leio e que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você. A ideia de fazer esse vídeo foi que eu tava relendo, né, vocês devem conhecer esse livro aqui, né, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, já li, sei lá, várias vezes, ouvi muita gente falando a respeito desse, né, desse, desse livro. O conceito desse livro é você viver o agora. Você não ficar muito preocupado, né, com o passado, né, com as coisas que passaram, ficar relembrando, ficar remoendo, tanto coisa ruim como coisa boa, porque às vezes pode dar um sentimento de nostalgia e acabar atrapalhando também, e nem excessivamente pensando no futuro. Mas qual que é a dose? Então, Thiago, você tá me dizendo que eu não tenho que me preocupar com o futuro, né, vou deixar a vida me levar, vou seguir a correnteza, né, vou empurrar a vida com a barriga? Não é isso. Mas quando a gente tem, quando a gente excede, né, o limite do normal, a gente acaba trazendo pra gente coisas muito ruins, a gente acaba não progredindo por causa disso. Então, a ideia desse vídeo é fazer com que você fique mais centrado, fico mais centrada pra você conseguir resolver vários aspectos aí da sua vida. Para de ficar remoendo o passado e despreocupar com o futuro. Então, essa é uma das principais premissas aqui desse livro, né, do Poder da Glória, né, é você viver o presente. Então, por exemplo, o que é, vamos ver se você adivinha, né, você que é meu seguidor, você que é uma pessoa super inteligente, obviamente, que senão você não estaria seguindo aqui este canal, né, você é uma pessoa, né, de alta estipe, né, com toda certeza. O que você acha que eu tô fazendo agora, nesse momento? Qual que é a minha preocupação principal? Eu estou gravando esse vídeo aqui pra você. Eu não tô preocupado, né, com as coisas que eu preciso fazer, as minhas outras, né, tarefas que eu tenho que realizar, com o boleto que vai vencer, com essa pessoa que vai entregar alguma encomenda, né, que eu pedi, o que vai acontecer de saúde ou problemas do mundo, problemas financeiros, econômicos aqui do Brasil e do mundo. Eu não tô preocupado com isso. Neste momento, eu estou, né, parei aqui e falei, agora é o momento, né, como eu já me preparei, né, anteriormente já sabia ontem que eu iria gravar esse vídeo hoje aqui pra você. Então, é isso que eu tô fazendo. Então, eu tô centrado aqui, não tô nem um pingo ansioso, né, de saber se o vídeo vai ficar bom ou não, porque é óbvio que vai ficar, né, as informações que eu vou passar aqui pra vocês vão ser muito boas, realmente, não tô preocupado, né, com o passado, se as pessoas já me criticaram, né, de eu fazer conteúdo que, às vezes, não foi tão legal, ou, enfim, as pessoas poderem falar alguma coisa, né, das coisas que eu tô falando, não tô um pingo preocupado. Tô preocupado em fazer o melhor conteúdo aqui pra você. E é isso que você deve fazer na sua vida também, né, é isso que o Eckhart Tolle fala, né, é claro que esse é um resumo do resumo do livro, mas tudo que você for fazer, todas, você vai lavar uma louça, né, na sua casa? Esteja concentrado em lavar a louça na sua casa, né, se você vai aparar a grama, né, no jardim da sua casa, esteja concentrado em fazer isso. Isso daí vai te trazer um senso de, primeiro, o que você vai fazer é as suas tarefas muito melhor, né, e outra que vai fazer com que você pare de ficar excessivamente preocupado com o futuro. É claro que existem momentos da gente planejar, existem momentos da gente, né, organizar as coisas, ver o que nós vamos fazer semana que vem, mês que vem, este ano, né, projeções, né, pra daqui cinco anos, mas beleza, isso é normal, a gente faz a projeção, vê como é que tá indo as coisas, faz o acompanhamento, mas a gente não pode excessivamente a gente se preocupar com isso. Uma vez que você sabe, né, que você tem certas tarefas pra fazer, você tem certos objetivos que você quer alcançar, simplesmente haja, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Não fique pensando no passado, as coisas que não deram certo, das pessoas que criticaram você, né, que você já tentou fazer alguma coisa e não funcionou, né, aí no futuro. E se eu fizer e não der certo? E se eu começar uma dieta e não conseguir emagrecer? E se eu começar um negócio e ele não funcionar? E se eu chamar aquela pessoa pra sair, pra jantar, e ela falar um não pra mim? Você não deve pensar nisso. Simplesmente haja, deixa as coisas acontecerem, e eu garanto pra você que as coisas vão melhorar muito na sua vida. Pensar demais não é resolvido por mais conhecimento, mas sim pela ação. Eu não sei se você concorda comigo ou não, mas tem muita gente que já deve ter ouvido falar naquela frase, não, conhecimento é poder, né, e eu não acho que é poder. É claro que quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais potência de ação ela pode ter, mas não necessariamente significa que as coisas vão se resolver. Eu já vivi bastante na minha vida, né, pra avaliar muitas coisas, as pessoas que estão à minha volta, de ver as pessoas que realmente conseguem ter resultados de várias coisas, né, de várias coisas, de várias áreas, né, como eu falei, pessoa que quer ter uma saúde melhor, ter relacionamentos melhores, ter mais dinheiro no banco, ter uma qualidade de vida bacana. E sem exceção nenhuma, as pessoas que mais têm resultados são aquelas que mais agem, não necessariamente são aquelas que têm mais conhecimento. E eu vejo que tem muita gente que fica paralisado e não toma as ações necessárias que precisam, porque acha que precisa de mais conhecimento, não, precisa buscar mais informações. Se você vai começar um negócio novo, por exemplo, talvez você já até tenha algumas informações básicas para você começar, só que você não começa. Por quê? Porque você acha que falta alguma pecinha ainda, deve ter algum segredo, eu preciso entender alguns meandros ali, né, para eu conseguir entender, porque aí sim eu vou conseguir. Isso, você consegue essa informação e acha que você precisa de mais informação, e mais informação, você busca, você fica com muito tempo, você é um cara, você é um expert naquele assunto, mas você não tem resultado, né, porque você não age. Ao passo que, e isso eu tenho certeza que você vai concordar comigo, você deve conhecer muita gente assim. Ao passo que tem um tiozinho lá, que nem tanto informação, tem, sei lá, 10% da informação que você tem, mas o cara foi lá e aplicou ações massivas para conseguir resolver determinado problema que ele tem, né, e aí ele consegue ter resultado. Por quê? Porque o que vence, na verdade, o que realmente dá resultado é a ação. Porque através da ação, você vai errar, você vai acertar, você vai começar a acertar os pontos que você precisa, e não é pela teoria. É claro que é importante ter teoria, é importante a gente estudar, mas quando a gente adquire um certo conhecimento, né, pouca coisa, não precisa muita coisa, você já pode começar a agir, né, e é óbvio que você vai errar, vai quebrar a cara de muita coisa. Eu sempre dou o exemplo aqui da academia. Você não precisa entender tudo sobre nutrição, sobre como é que você quer, vamos supor, se você quer ganhar massa muscular, né, sobre como que é, como que funciona todas as questões de hipertrofia. Eu preciso colocar mais carga ou eu preciso colocar mais repetições? Será que eu tenho que comer, tenho que cortar carboidrato ou tenho que usar carboidrato para dar mais energia no meu treino, por exemplo? Não interessa. Se você nunca fez exercício, se você está com um físico horrível, só vai lá e faz qualquer coisa. Qualquer coisa que você fizer já vai dar resultado, principalmente se você é uma pessoa sedentária. Depois que você começa, depois de dois meses, três meses, seis meses, você vai começar a entender algumas coisas, né, e aí você começa a se adequar, você começa a pesquisar mais, mas você está indo lá, você está arregaçando na academia, está fazendo as coisas e os resultados estão aparecendo. Enquanto isso, aquele teu vizinho que fica vendo aquele monte de vídeo no YouTube, de performance esportiva, fica vendo, sabe tudo, ele sabe muito mais que você, só que ele não tem resultado. Por quê? Porque ele não está indo para a academia. Aquela pessoa que às vezes quer começar um negócio, começa a comprar curso, compra, sei lá, curso sobre viralização na internet, sobre produção de conteúdo, sobre tráfego no Instagram, sobre tráfego no Facebook, sobre tráfego no Google, sobre tráfego no Pinterest, sobre tráfego no Twitter, compra curso de Copywriting, compra curso de e-mail marketing, compra um monte, o cara tem um estoque de curso ali, o cara sabe tudo sobre marketing, ou sabe muito mais do que a maioria, mas não tem resultado do que, às vezes, aquele moleque, eu tenho certeza que você deve conhecer casos assim, aquele moleque de 16 anos, que tem algum conhecimento, mas que foi lá, aplicou e o cara faz 10 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês. Isso daí é muito mais comum do que parece, mas é isso, a ação sempre vai vencer o conhecimento, se o conhecimento não for colocado em ação. Permita-se errar e pare com a necessidade de ser perfeito. Isso, obviamente, tem a ver com aquilo que a gente já falou, né? Erra bastante, quebra a cara, vai lá, faz, não vai dar certo, é óbvio, primeira vez que você vai fazer qualquer coisa, muito provavelmente não vai dar resultado. As pessoas, ah, quero ser um youtuber, beleza, o que eu faço? Vai lá, grava vídeo. Ah, mas não tem que entender sobre técnicas de SEO, como é que eu faço a capa do vídeo, é que tipo de equipamento, não sei o que. Vai lá e faz um vídeo, faz dois vídeos, faz 10 vídeos, faz 30 vídeos. Eles vão ficar horríveis, você não vai saber como falar, você não vai saber como é que você vai gesticular, você vai travar, você vai começar a ler um script ali, vai ficar parecendo tudo uma coisa meio robótica, né? Eu era assim no começo, né? E hoje eu estou fazendo... É óbvio que eu tenho aqui, tem uma estrutura aqui que eu estou seguindo, obviamente, para saber o que eu vou falar para você, porque eu já estruturei isso aqui antes, mas eu tenho conhecimento para poder falar isso para você. Não sei se você repara, diferente de muitas outras pessoas, eu costumo fazer vídeo completamente sem script, né? Vem as coisas na minha cabeça, né? E eu digo aqui para você. Isso é natural? Não, não é natural. Você aprende a fazer isso. Que jeito? Eu não sei quantos vídeos eu tenho no meu canal no YouTube, mas são, sei lá, mais de 300 vídeos, não sei. Bastante, né? Esse canal tem bastante tempo. Isso daí com tudo na vida. Você vai fazer uma palestra. Primeira vez que você for fazer uma palestra, você vai travar, né? Vai ser horrível. Você vai gaguejar, você vai engasgar. Alguma coisa vai acontecer. Academia, que eu sempre dou exemplo, mesma coisa. Você vai sair de lá tudo dolorido. Você vai começar um negócio novo. Muito provavelmente, talvez, você perca dinheiro. Não vai ganhar o dinheiro que você precisa. Não vai ser tão fácil, assim, como pintaram o quadro para você. Sabe aquelas promessas? Não, você começa a fazer isso, amanhã você está ganhando não sei quanto. Como é que a pessoa pode prometer uma coisa dessa se não te conhece? Não sabe qual é a tua história, não sabe quantas horas você pode dedicar o dia para o seu negócio. Mas o correto é você fazer. O correto é você começar. O correto é você errar. Porque é através do erro que a gente tem feedback, pessoal. O sistema de ensino nosso é muito ruim. É muito ruim. Porque além de ter um monte de informação que não serve para nada, a não ser você criar empregados para sustentar as fábricas antigamente, e esse sistema perpetua, era um sistema que você não podia errar. Ah, se você errar, você ganhava nota baixa. Eu tinha um professor que às vezes ele fazia as coisas, ele perguntava quem queria responder. Tinha lá, ele fazia, sei lá, passava na lousa lá, um exercício, queria quem responder. Quem levantasse a mão e respondesse errado, tomava um ponto negativo. Adivinha, ninguém quase levantava a mão. Sabe? Porque imagina, e se eu for lá e errar? Então, esse sistema nosso, acho que vem desde a nossa escola, ele é um sistema completamente imbecil. E é completamente contraprodutivo e não empreendedor. O empreendedor erra. Se você pegar a história de todos os grandes empreendedores, você acha que eles começaram, e começaram, né, foi o... rios de maravilha, de arco-íris e unicórnios? Com toda certeza não. Tiveram dificuldades, continuam tendo, dificuldades muito maiores, inclusive, né? Mas dificuldades sempre vai ter. Vai errar, vai pisar na bola, por mais conhecimento que você tem enquanto você está agindo. É claro que conforme vai passando o tempo, você fica com muito mais resiliência, você fica com muito mais inteligência emocional para lidar com certas coisas. Mas não fique com medo de começar a errar, né? Você vai errar. Não tem o que falar. Já vai, assume isso. Bom, eu vou começar, não vai ser do jeito que eu pretendia, qualquer coisa que seja. Uma dieta, um negócio, né? Qualquer coisa que você for fazer. Já comece com esse pensamento. Eu vou lá, né? Vou começar a fazer as coisas, não vai dar tão certo assim. Mas conforme eu for avançando, eu vou aprimorando todas as minhas ações e depois de um certo tempo, depois de dois, três meses, eu vou estar craque naquele assunto. Quebre grandes ações em ações menores. Pessoal, isso pode fazer uma enorme diferença na tua vida, assim como eu fiz na minha. Às vezes eu... Isso até há não muito pouco tempo atrás, até quase que recente, assim. Às vezes eu olhava, eu queria, eu tinha alguma meta, né? Alguma coisa que eu queria atingir e eu olhava e falava, meu, vai ser muito difícil. Vai ser complicado, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. E isso daí acaba, às vezes, desanimando a gente. Então, se você tem um grande objetivo, não pense, diferente do que muita gente vai te falar, ah, né? Eu já falei aqui várias vezes aqui nos conteúdos. De vez em você pensar muito grande, né? Comece, é óbvio, você pode pensar grande, mas quebre esses pensamentos grandes em ações menores. É claro, e eu vou trazer de novo aqui para a questão de saúde. Por exemplo, se você precisa, você sabe que você precisa, estou dando um exemplo aqui, perder 40 quilos de gordura. Se você olhar e falar, cara, 40 quilos de gordura? 40 quilos é muita coisa. Vai ser muito difícil conseguir. Tá? Mas não pensa nos 40 quilos, né? Pense em você perder, sei lá, 2, 3 quilos, 4 quilos no mês, né? Fazendo uma atividade física, uma dieta bacana, controlada, às vezes, procurando um nutricionista. É muito mais tranquilo até. Você vai se dizer, você não vai pensar no futuro. Você não está pensando nos 40 quilos. Você está pensando naqueles 2, 3 quilos, 4 quilos ali no máximo, né? E isso é possível. E aí, na hora que você for ver, depois de um ano ou dois anos, não interessa qual é o teu objetivo. Você vai conseguir chegar lá. Você quer comprar, sei lá, a tua casa própria. Você vai, poxa vida, mas, sei lá, uma casa própria com meio milhão de reais. Onde eu vou conseguir meio milhão de reais? Começa fazendo as ações que você imagina que sejam necessárias para você conseguir fazer isso. Talvez não é com o seu emprego. Você está ganhando, às vezes, um salário mínimo, dois, três, cinco salários, sei lá, não sei. Isso não é suficiente para você conseguir comprar a sua casa própria. Mas você pode começar um negócio próprio, né? Com o seu tempo livre, enquanto você tem seu emprego. E aí você pode, sei lá, duplicar os seus ganhos, né? Multiplicar por 10 os seus ganhos com o negócio. E aí sim, você vai conseguir comprar a sua casa, comprar o seu carro, aquilo que você quiser. Mas você precisa identificar esses pontos, né? e começar devagar, né? Começar a acumular ações pequenas, porque é isso, né? Os grandes objetivos são alcançados com ações pequenas, né? Aquela história, uma viagem de mil milhas começa com o primeiro passo. Então, identifique quais são os passos necessários. Eu não estou nem aí, eu não quero nem saber qual é o teu objetivo, em que área que você quer melhorar. Só comece, né? Pense, obviamente, você pode pensar grande num ambiente bacana, né? Não precisa de nada tão muito... Tão muito... Ah, eu quero ser astronauta, eu quero ir pra Marte, Tiago. Calma aí. Não é, né? Não é bem assim. Mas você sabe, né? Coisas mais... Coisas mais palpáveis, assim, que a gente pode conseguir. Comece devagarzinho. Quebre isso em pequenos passos. Eu tenho certeza que isso vai te desestressar, isso vai tirar... do teu ombro, assim, das tuas costas, né? Todo aquele peso de tentar conseguir uma coisa muito grande. Isso vai fazer muita diferença pra você. Simplifique as tarefas. E uma última dica que eu quero deixar aqui com você é você procurar simplificar as tarefas que você faz. A gente tem uma mania muito doida de complicar muito as coisas e isso acaba minando, né? A nossa capacidade de realização. Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Não sei se vocês estão reparando, esses vídeos que eu tô começando a fazer aqui no canal, eles são vídeos muito simples, com poucas edições. Eu não fico muito tempo fazendo as edições do vídeo. Isso me simplificou muito as coisas. Eu consigo transmitir as mensagens aqui pra vocês. Isso daí ajuda eu a produzir mais conteúdo, me traz mais resultado, diversas coisas, né? E vocês são impactados com conteúdos assim. Uma coisa, por exemplo, tem gente que quer adotar o hábito de, sei lá, correr, né? Ou fazer caminhada pela manhã. O que eu acho que você deve fazer? Já pega, deixa o teu tênis de caminhada, deixa o teu tênis de corrida já na porta do teu quarto. Não vai deixar lá dentro do guarda-roupa, que é o que é mais complicado, você tem que acordar de manhã. Ninguém gosta, né, de acordar de manhãzinha, sei lá, pegar, colocar e tal. Se você já deixar preparado, se você simplificar o processo, vai ser muito mais fácil. Se você estuda um instrumento, por exemplo, nossa, eu estudo violino, Thiago, e eu sei que, sei lá, terça e quinta-feira são os dias que eu tenho pra estudar violino. Deixa o teu violino fora da caixa, fora do case do violino, deixa tudo prontinho lá no dia, pra você não ter a preocupação de tirar todo esse processo. Nossa, eu tenho que subir no guarda-roupa pra eu poder pegar na cara, não vou, não vou acabar não fazendo. Já deixa ele no lugarzinho lá. Então, o máximo que a gente puder simplificar as coisas, pra gente não se estressar, a gente vive num mundo muito estressado, muito corrido, vai fazer diferença, com toda certeza. Para de a gente tentar complicar muitas coisas, o máximo que a gente puder simplificar, vai fazer bastante diferença pra gente. Eu espero, do fundo do meu coração, que essas dicas tenham ajudado vocês. Vou deixar aqui, recomendar bastante. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, vale muito a pena, eu sei que muita gente conhece, muitas vezes até você tem na sua casa, porque é bem famoso esse livro, mas você nunca leu, recomendo muito que você leia, porque acho que é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Ah, eu falei aqui que a gente não deve, não é que não deve, mas colocar mais ação do que conhecimento, mas isso aqui é um tipo de conhecimento que vale a pena, porque é um tipo de conhecimento que te leva pra ação, sabe? Esse tipo de coisa eu acho que é bacana. Não inundar muito a nossa mente com muitas informações que a gente pode, se paralisar. Então, se você puder, se tiver a oportunidade, leia aí o Poder do Agora, eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui pra mim, dá um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. e eu espero realmente no fundo do meu coração que todas essas coisas que eu compartilhei aqui com vocês façam sentido e que possam ajudar você de alguma forma. Beleza? Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho